Não encontrou ninguém colocado à frente, tocou atrás com o Kleber. Vai girando o quarteto, olha a perdida, bola perdida na defesa, é a chance do Atlântico! Gol! Kleber para o Atlântico! No finalzinho do jogo, deu bobeira ao time do Marreco. A bola sobrou com o Silva, roubou, rolou a bola para o Kleber, que fuzilou o goleiro Carlos Oliveira! Estufa rede da equipe do Marreco, o Kleber, camisa número 10! De novo para você acompanhar como ele limpa, bate forte no alto, fez e foi para a festa! Finalmente sai o zero do placar e é o Kleber! Kleber, quem está marcando para o Atlântico? Um para o Galo de Erechim, zero para o Marreco, choco! Aí o Gui Reis, já com o goleiro linha e a equipe do Marreco há algum tempo, tentando chegar com capa. Olha a recuperação, está sem goleiro! Gol! Gol do Atlântico! Kleber, de novo ele, camisa número 10! Aproveitando o erro de toque de bola do Marreco, ele pegou a bola, o time do Marreco com o goleiro linha, ele bateu certeiro do outro lado de campo, a bola estufou a rede! Fez e foi para a festa! Dois para o Atlântico, dois de Kleber! Zero para a equipe do Marreco! Kleber, Kleber duas vezes! 2 a 0 Atlântico, choco! É isso aí, Ramiro! Ganhou no pé de ferro de novo, agora dessa vez foi o grilo, né? Tchau! Tchau!